de cerveja tombou aqui na região das Três Lagoas, na BR-230. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas com o tombamento, ó, grande parte da carga ficou exposta. O trânsito no sentido, pra João Pessoa, ficou lento, mas logo depois, né, foi normalizado. A informação que chegou aqui pra gente é que esse caminhão havia sido retido numa fiscalização e o motorista teria tentado fugir quando aconteceu esse acidente. E movimentou bastante esse fim de semana aqui na região metropolitana da capital. Vamos lá, vamos seguir, 7h25. Bom, vou dar uma...